Opa, aqui é o Lucas, seja muito bem-vindo ao canal, seja rico. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre ganhar 20 reais em Bitcoin no mercado Bitcoin. Sim, como assim Lucas? Então, tem uma promoção vigente do mercado Bitcoin, onde você pode ganhar 20 reais em Bitcoin, caso você não tenha a conta ainda no mercado Bitcoin. Tá Lucas, e se eu tiver, se você já tiver, ou se você não tem, mas criar sua conta no mercado Bitcoin, você vai ter a possibilidade de ganhar 400 reais em Bitcoin no mercado Bitcoin. É sobre isso que eu vou explicar para você, sobre essa promoção do mercado Bitcoin então. Vou ensinar passo a passo para vocês aqui, como você pode ganhar os 20 reais em Bitcoin no mercado Bitcoin, além de também buscar ganhar mais 400 reais de Bitcoin no mercado Bitcoin. Beleza? Então, fique até o final para você entender tudo passo a passo. Mas antes disso, peço para você o quê? A moedinha de troca. Então, vem aqui embaixo, curta o vídeo, dá o like no vídeo, se inscreva no canal, assim como também ative o sininho, para que você seja notificado quando sair vídeo novo. Muito obrigado pelo seu like e também pela sua inscrição. E lembrando que eu estou aqui para te ajudar. Então, se você tiver qualquer dúvida, seja sobre a promoção, sobre investimentos ou outros, escreva nos comentários, que assim que possível, sempre estou respondendo a todos vocês. Beleza? Então, essa promoção de ganhar 20 reais no mercado Bitcoin, eu vou informar vocês a partir de agora. Então, bora até ela. Então, recebi um e-mail com aviso do seguinte. Veja como funciona então. Acesse a sua conta do mercado Bitcoin e compartilhe o link em indicação. Lucas, eu não tenho conta ainda no mercado Bitcoin. Fique tranquilo. Por quê? Porque eu tenho conta no mercado Bitcoin. Vou colocar o meu link de indicação para você criar sua conta no mercado Bitcoin. Vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Então, você cria a sua conta a partir do meu link de indicação. Com isso, eu ganho 20 reais em Bitcoin no mercado Bitcoin. Você que está fazendo também a conta a partir do meu link, também vai receber os 20 reais em Bitcoin no mercado Bitcoin. Beleza? Além disso, vamos continuando. Você poderá indicar até 20 pessoas para acumular até 400 reais em Bitcoin. Ou seja, 20 reais de Bitcoin por cada indicação que você tiver. Lucas, não tenho conta no mercado Bitcoin. Se você não tem conta, tudo bem. Faça a partir do meu link de indicação para você já ganhar 20 reais de Bitcoin nessa promoção. E aí, a partir disso, você pega seu link de indicação que eu também vou mostrar aqui no vídeo como é que é. E você indica para os seus amigos, para outras pessoas. Com isso, se outras pessoas fizerem também o mesmo procedimento que você, você vai ganhar 20 reais e elas também vão ganhar 20 reais em Bitcoin. Beleza? O que cada pessoa precisa fazer, né? Cada indicado. O indicado, então, deve abrir uma conta verificada. O que é a conta verificada, Lucas? Você vai fazer a conta normal, cadastro de conta normal, e aí você vai verificar ela, né? O que é essa verificação? É enviar um documento, identidade ou CNH, para validar seus dados. Validando seus dados, ela vai, lógico, virar essa conta verificada, né? E, além disso, precisa negociar qualquer ativo digital a partir de 100 reais. O que é ativo digital, Lucas? Entre as criptomoedas ou renda fixa digital, que eu já vou mostrar na tela também o que é e aonde você pode utilizar esses 100 reais aí ou mais, né? Para validar. E aí, com isso, então, quem receber a indicação também vai ganhar uma recompensa exclusiva de 20 reais em Bitcoin. O que é basicamente essa promoção? Você que não tem conta ainda no mercado Bitcoin, o mercado Bitcoin está fazendo o quê? Para que você crie a sua conta, confirme ela, né? Com um documento aí, né? Faça a verificação da conta. Invista 100 reais em algum criptomoeda, criptoativo, você recebe os 20 reais. É uma promoção, digamos, de boas-vindas, né? Para você começar a investir em criptomoedas. Já a pessoa que indicou você, que pode ser eu, por exemplo, eu vou estar mostrando para você essa oportunidade no mercado Bitcoin, e você ganhar os 20 reais em Bitcoin, lógico, é um ganha-ganha. Eu ganho 20 reais em Bitcoin, você também, fazer a partir do meu link, também ganha 20 reais em Bitcoin. Então, ambos ganham nesse caso, beleza? E aí, vou agora mostrar para a tela aqui para vocês, então, como você deposita, né? Quais criptoativos, enfim. Primeira coisa, então, aqui embaixo na tela, né? Você logou a tela, tudo certinho. Você vem aqui na parte depositar, clica em depositar. Vai abrir aqui uma tela. Aguarda um pouquinho. E aqui, o que ele vai mostrar para nós, né? O PIX, copia e cola. A chave PIX e o PIX QR Code, tá? Então, a partir disso aqui, você consegue fazer transferências via PIX de uma forma bem rápida. Um pouco mais para baixo, né? Não vou mexer agora, mas indo mais para baixo, você tem acesso também para fazer transferências, TED ou DOC, certo? E lembrando, depósitos via PIX, geralmente aqui dizem um minuto, mas é, coloca aí até cinco minutos. A TED ou DOC tem que ser os dados do mesmo depositante, então, se o seu CPF é 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, tem que ser na mesma conta a mesma coisa, tá? Então, para TED ou DOC ser mais rápido. O PIX é a mesma coisa. Quando você vai fazer uma transferência aqui, usa sempre o seu CPF. Então, você vai fazer da sua conta para a conta do mercado Bitcoin, sua mesma. Então, pega o mesmo CPF, que é uma forma mais rápida, certo? Então, deposita aí R$100 ou mais, né? Para validar. Clicando em início aqui, agora vai aparecer aqui, eu vou mostrar para vocês os ativos que eu tenho e quais ativos você pode comprar, né? Aí com R$100, por exemplo, para validar e você ganhar os R$20 em Bitcoin, por exemplo. Aqui dentro eu tenho de criptoativos. Bitcoin, Shilink, Polygon, XRP. Renda fixa digital, eu tenho a Construcoin e o MB Token. No saldo em reais, é reais. E no staking, é staking detalhe. Beleza? Então, aqui embaixo nós temos a opção em comprar, né? Vou clicar aqui em comprar. Vai aparecer o quê? Aqui embaixo, agora eu vou carregar a tela, vai aparecer aqui a questões, né? De quais criptomoedas você pode comprar. Bitcoin, Ethereum, XRP, Cardano, Solana, Polygon, Shiba Inu, entre outros. Posso clicar em ver mais ali. Como também posso vir aqui em renda fixa digital. Vai ter as opções aqui, né? Inflação mais 9% ao ano, 14% ao ano, CDI mais 2,5%, enfim. Tem várias formas de rentabilidade aqui, e as suas datas, enfim. Então, também é uma outra forma de você diversificar seus investimentos. E agora eu pego e clico aqui em início, porque eu vou demonstrar agora para você qual é o link, tá? Opa! Vou mostrar agora para você qual é o link que você precisa, né? Então, você foi lá, não tem conta no mercado Bitcoin, usou meu link que está na descrição, no primeiro comentário fixado, criou sua conta, validou sua conta, depositou 100 reais, comprou em criptos ativos. Tá certo? Tá certo. Em breve você vai receber os 20 reais em Bitcoin. Aí, você vai fazer isso que eu estou mostrando agora na tela. Você vem aqui e clica em ganhe 400 reais. Ele vai abrir a tela para compartilhamento de link. Eu posso pegar, por exemplo, aqui, querer convidar via e-mail. Então, coloco o e-mail da pessoa aqui e coloco em convidar. Ou eu venho e copio o link aqui embaixo para compartilhar, tá? Ou tem a opção para compartilhar pelo Facebook, pelo Twitter, pelo WhatsApp, tá? Então, dessa forma, vendo aqui em ganhe 400 reais, ou convide por e-mail, ou copie o link, ou vai por essas plataformas digitais aí no caso. Certo? Então, é dessa maneira que você tem a possibilidade. Primeiro, se você não tem conta no mercado Bitcoin, ganhar 20 reais em Bitcoin, criando sua conta a partir do meu link, por exemplo, que está na descrição e no primeiro comentário fixado. Lucas, já tenho conta, eu acabei de criar a minha conta. Beleza. Ali, que eu acabei de mostrar para você, clique no ganhe 400, pegue o link, compartilhe com seus amigos e com outras pessoas, que elas também fazendo o mesmo procedimento, que é o quê? Abrindo a conta a partir do seu link, validando a conta, né? Com documento, depositando 100 reais ou mais, comprando criptoativos, eu peço desculpa, comprando criptoativos, vai validar para você ganhar 20 reais também, em Bitcoin, e a pessoa que tiver feito, também recebe 20 reais. Então, na realidade, é como se você estivesse investindo 100 reais e ganhando 20, 20% sobre 100, de uma maneira bem simples. E outra, Bitcoin deu potencial de crescimento muito grande. hoje o Bitcoin está ali na faixa dos 26 mil dólares. É estimado que em 2025 ele possa atingir entre 100 a 150 mil dólares. Então, 100 reais hoje em Bitcoin, ele vai se virar em torno de 400 reais lá em 2025. Esses 20 que você estaria ganhando hoje, só por criar conta, por exemplo, se você deixar ele investido, lá em 2025, provavelmente ele vai valer 80 reais. E aí, lógico, pense o seguinte, se você conseguir criar sua conta, ganhar 20, indicar 20 pessoas para fazer o mesmo, e você ganhar mais 400, você tem 420. Esses 420 hoje, lá em 2025, talvez será aí 1.700 reais. Então, é interessante sim, tá? Então, te dar um rendimento e com um custo, digamos, baixo, porque possibilita você investir, você diversificar sua carteira de investimentos, em criptoativos, por exemplo, e ainda ganhar esses bônus de boas-vindas aí, no caso, né? Então, lembrando, vou deixar meu link na descrição, no primeiro comentário fixado. Se você não tem conta no mercado de Bitcoin, é interessante, crie lá, valide a conta, deposite 100 reais e compre em criptoativos, beleza? E também, né, eu já demonstrei para você que você pode indicar outras pessoas para também ganhar mais uma grana, beleza? Então, peço para você curtir o vídeo, dar o like no vídeo, se inscrever no canal e também ative o sininho para que você seja notificado quando sair vídeo novo. Muito obrigado pelo like e também pela sua inscrição. E lembrando, qualquer dúvida que ficou, escreva nos comentários, vou estar lendo e respondendo a todos vocês. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.